Não sei qual o tipo, mas eu acho que é o tipo de trigo das seguintes, é igual a sua. Parece o Flutter, hein? Não, não. Não, não. Flutter é o aspecto serrilhado, não é? Não, não. Não, não. Tá aqui, cara. Tá aqui, cara. Não? Não, não. Não, não. Não, não. É, eu também acho. Tem que olhar e descobrir o que é. Era aí. Como é bom a prática dessa, né? Fiquei com vocês lá no hospital um testemunho. A gente tem que fazer uma conduta no paciente. Vai ficar. Vai ficar. Obrigada. Talvez, talvez... Talvez, talvez... Não, não é isso aí. Talvez... Sabe o que posso estar conhecendo? Vocês não estariam conseguindo visualizar? Os quadradinhos pequenos. Talvez sejam isso. Não, eu pensei lá só que a gente tem um no V5. Vem aí. É. Talvez se tivesse um eletrocardiograma, não tivesse... Eu tivesse um eletrocardiograma na tua mão. Talvez tu... Tu consegui se visualizar. Isso aí é um bloqueio de pulmonial. Ah. Ato ventricular de pulmonial. Sério. É. Espera aí. De novo. De novo. Que eu perdi essa parte. Que é o tempo prolongado. Isso. É prolongado. Mas talvez tu tá vendo... Eu bloqueei o ato ventricular de pulmonial. Tu tá vendo que o intervalo PR aqui, ó. Ele tá aumentado. Tá aumentado. Coloca bem o normal pra ver. Acima de zero ponto... Eu vou botar. Acima de zero ponto... Vinte segundos. E tá regular, ó. Tá regular. Mas é... Você já fez isso. Vou botar normal, não. Bota o verde. Bota aqui no... É, botando uma vez que a gente fizeram lá. Bota aqui no... É, botando uma vez que a gente fizeram lá. É, realmente. Como ele falou. Você te dá isso pra ver direitinho. É, eu acho que é por isso. E aqui... Quando eu não tinha... Eu tava olhando isso aqui. Mas na minha cabeça sobe no vinte e no sinusal. Eu tô pra mim. Ah, o intervalo não tem que ficar assim. Aí. É, eu tava muito bem, tá aí. Vinte e no sinusal, meu amor. Vinte e no sinusal. Vinte e no sinusal. Olha a manda do P, ó. O intervalo PR, ó. Lindo. 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 Tá vendo? Sim. Regularzinho, ó. Vinte e no regular. Não precisa usar. Onde é P positivo. De dois. Lindo, perfeito. Feito. Fica boa. Chegou o bloqueio de novo pra sair? Sim, vai ter. Vou botar o bloqueio de novo pra vocês verem. Grava aí. Fica olhando. Te concentra. Tchau. 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 É átrios, é alguma coisa que não há. Então, depois eu vou ver o resto. Não, pessoal, mas parou o tempo de... Vamos, vamos...